Música Bem vindos queridos jovens, hoje nós estamos aqui nessa noite para desfrutarmos do Senhor e nós queremos dar as boas vindas a vocês queremos também estender as boas vindas para todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham aqui hoje nós vamos desfrutar do Senhor, termos muitas experiências, compartilharmos experiências e ouvirmos mais da palavra do Senhor nós estamos na conferência de jovens perseverar até o fim uma conferência global jamais vista nós vamos desfrutar muito juntos eu me chamo Yolanda eu me chamo Lucas bem vindo todos os amigos, todos os jovens, todos os irmãos vamos chegando, vamos sentando vai começar o segundo dia da conferência global de jovens ontem tivemos uma abertura maravilhosa, emocionante testemunhos de vários jovens jovens louvando ao Senhor e eu vi rostos né, a face de vários jovens do mundo todo me emocionei várias vezes foi maravilhoso e nós vamos continuar hoje né e para você que está assistindo a abertura faltou ali um pedacinho né, dos números, faltou dos 160 ao 200 aí o pessoal hoje, cadê né, a minha participação ali foram alguns jovens do nordeste, da Venezuela a internet falhou naquele momento mas o vídeo vai ser passado de novo ninguém vai ficar fora não né então aguarde, o vídeo vai ser colocado na plataforma e também vamos passar mais uma vez então segura aí que você vai aparecer todos vão aparecer aí você está pensando né, aí na sua casa puxa que legal né graças a Deus toda essa crise virou uma oportunidade todo mundo pensou que ia ter conferência né mas a conferência virou global com a participação de jovens do mundo todo e muitos falam, ah não vai ter a conferência presencial não, pelo contrário a sua presença é importante você está presente aí mesmo na sua casa você está presente nós somos um corpo em Cristo somos todos um e é importantíssima a sua presença nesse momento principalmente oração nós somos um espírito no Senhor né Yolanda e você fala assim né já vi algumas pessoas comentando ah legal, jovens do mundo todo tal mas cadê meus amigos eu olho aqui em volta eu estou vendo essa sala aqui eu estou vendo esse quarto já faz três meses né estou nessa quarentena eu queria estar na conferência para conversar com meus amigos ver pessoas novas, ver jovens e agora, como que faz? nessa conferência você vai ter oportunidade de compartilhar o que você ganhou compartilhar o seu desfrute com outros jovens também ouvir o compartilhar de outros jovens e poder fazer novas amizades então hoje temos uma experiência uma surpresa especial para você fique até o final que você vai rever seus amigos vai conversar com eles vai orar com eles e ainda fazer novas amizades certo? você vai ver como vai funcionar agora só um aviso se você não tem o Zoom baixe agora no seu celular ou no seu computador que você vai precisar dele depois certo? agora nós vamos ter um testemunho de perseverança do irmão Davi Bretas então segure aí no seu sofá na sua cadeira se posicione e você vai desfrutar desse dia maravilhoso que Deus está dando para você vamos lá? tá bem? eu me chamo Davi Bretas eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência com o Senhor ao longo da minha vida ao longo da minha adolescência eu tive muitos altos e baixos na vida da igreja teve momentos que eu quis desistir de tudo e teve momentos geralmente nas conferências quando tudo era ótimo eu só queria louvar o Senhor e fazer mais nada mas apesar desses momentos eu sempre mantive uma vida indo eu ia para o local de reunião eu fazia as minhas coisas na igreja eu servia no que tinha que servir e ia continuando uma vida meio apática meio distante meio fria até mas fazia o que tinha que ser feito em 2014 eu entrei na faculdade foi um ótimo ano para mim porque eu estava fazendo o curso que eu gostava eu conheci pessoas novas eu estava conseguindo tocar para frente alguns projetos da minha vida alguns projetos pessoais e tudo isso eu fazia me sentindo o poderoso porque eu estava fazendo tudo por conta própria e ao mesmo tempo eu estava me afastando muito do Senhor porque eu não tinha mais motivação para reunir sabe o meu local de reunião estava passando por algumas dificuldades alguns irmãos não estavam indo mais eu era um dos poucos jovens que estava restando lá então eu não tinha nenhuma motivação e eu seguia a minha vida medíocre achando que eu era o top ou bonzão e fui levando em 2015 a minha vida chacoalhou um pouquinho porque uma coisa muito inesperada aconteceu eu e minha mãe a gente teve alguns problemas passamos por algumas dificuldades financeiras e tudo mais nessa brincadeira toda nessa loucura toda nós perdemos a nossa casa foi um problema de justiça uma longa história não vale a pena entrar nisso aqui agora mas o problema é que eu perdi um lugar que eu amava muito eu gostava muito do lugar onde eu morava porque era perto de onde meus amigos viviam era um lugar tranquilo assim com tudo muito acessível e principalmente porque era um dos lugares nessa cidade um dos poucos lugares onde eu sentia que podia sair na rua sem medo de tomar uma facada a qualquer momento então veja você era um lugar muito valioso pra mim e eu lembro que quando a gente se mudou pra um outro bairro que era um bairro meio distante um bairro que é até de boa também mas eu não gosto muito dele eu fiquei muito chateado eu via minha mãe triste eu via minha mãe entrando num estado de tristeza de depressão assim complicadíssimo e eu ficava com raiva do senhor eu orava pra ele perguntando por que você está fazendo isso comigo? por que você está fazendo isso com a gente? a gente faz tudo o que pode eu estou lá na reunião todo final de semana por que você faz isso comigo? e com toda essa raiva o que era pior o que me deixava mais nervoso mais injuriado era o fato de que eu era ignorado eu não recebi uma resposta o ano de 2015 foi passando julho de 2015 chegou e teve uma conferência que eu acabei indo por livre e espontânea pressão de alguns irmãos que cuidavam de mim chegando lá eu tive a oportunidade de ter uma experiência muito diferente porque eu acho que se minha memória não esteve falhando salvo engano foi a primeira vez que os irmãos responsáveis organizaram o encontro dos co-portores com os jovens os jovens subiam no mezanino e eram atendidos pelos co-portores que os ajudavam e eu tive uma conversa com o irmão Ezra que talvez ele nem lembre disso mas eu tive uma conversa com ele que mudou muito no modo de encarar as coisas sabe ele me mostrou que o senhor às vezes nos coloca por essas dificuldades pra pra nos fazer amadurecer pra nos transformar e nos tornar ministros eu voltei dessa conferência totalmente diferente foi uma coisa muito louca assim na minha vida eu cheguei em casa com uma energia diferente digamos assim mas ainda assim a resposta que eu queria não apareceu mas ela veio aparecer cerca de dois anos depois dois anos e meio quando eu descobri que há cerca de um ano um irmãozinho de uma outra cidade e veio pro Rio de Janeiro e tava trabalhando aqui ele queria reunir mas não conhecia ninguém da vida da igreja e ele veio morar no mesmo bairro pra onde eu tinha me mudado pouco tempo depois eu descobri que alguns outros que um casal de irmãos bem velhinho também fez a mesma coisa eles tiveram que se mudar pro mesmo bairro onde eu moro atualmente e eu fui descobrindo com o tempo que outros irmãos tinham parentes que moravam nesse mesmo bairro num lugar onde a igreja ainda não tinha chegado ainda não tinha alcançado e aí depois de dois anos três anos mais ou menos eu percebi que o senhor ele tem que ele tem todos os planos dele feitos planejado tudo com antecedência mesmo que a gente não entenda então meu jovem eu espero que esse relato se você estiver vendo isso seja de motivação pra você se você tá passando por algum perrengue se agarra firmemente ao senhor porque pode parecer por um momento que ele faz isso pra te provocar mas não é isso não ele faz isso porque ele cuida de você e ele tem planos pra você tudo bem? que o senhor te abençoe um dos itens de perseverar é louvar e agradecer continuamente o senhor e agora a gente vai começar esse momento de louvor nessa noite mas que seja um momento que vocês também nas suas casas possam praticar louvar e agradecer ao senhor conosco não queremos jovem que você fique assistindo essa transmissão ouvindo as músicas nós queremos que você cante que você se derrame ao senhor isso também é perseverar a gente pra justamente promover essa interatividade no louvor nós pedimos que vocês ao longo das semanas passadas vocês gravassem hinos com o tema da perseverança nós estabelecemos uma lista com o 288 e com o instituto pra que vocês gravassem hinos dessa lista e nos enviassem vídeos e o nosso objetivo é que esses vídeos fossem também parte do louvor dessa conferência então hoje nós vamos iniciar o nosso louvor falando um pouco de paz e essa paz vai ser cantada pelos irmãos Mariana Feitosa Erivan Oliveira Eslon Oliveira e o Anderson Silva de Itapuã no Distrito Federal que vocês possam louvar com eles esta paz pode soltar o vídeo Essa paz que sinto em minha alma Não é porque tudo me vale bem é porque eu amo eu amo meu Senhor não olha as circunstâncias olha o seu amor não me guia por vista alegre estou não olha as circunstâncias olha o seu amor não me guia por vista alegre estou ainda que os campos não floreçam não me guia por vista não me guia por vista ainda que os montes se lancem ao mar O que a terra trema, eu hei de confiar Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor Não me guia o palme estar, alegre estou Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor Não me guia o palme estar, alegre estou Essa paz que sinto em minha mão Não é porque tudo me vai bem Essa paz que sinto em minha alma É porque eu amo, eu amo o meu Senhor Não olha as circunstâncias, olha o seu amor Não me guio por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, olha o seu amor Não me guio por vista, alegre estou Seu grande amor Ainda que os campos não floresçam O que a vida não deu o seu fruto Ainda que os montes se lancem ao mar Ou que a terra trema, eu hei de confiar Não olha as circunstâncias, olha o seu amor Não me guio por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, olha o seu amor Não me guio por vista, alegre estou Queremos agradecer por esse louvor, por essa paz A Mariana Feitosa, Erivan Oliveira, Eslon Oliveira e Wanderson Silva de Itapuano, Distrito Federal Continue louvando aí que foi muito encorajador para todos nós Vamos prosseguir daqui agora com Escolho a Ti O tema da mensagem de hoje é Paz para Lutar Então essa canção, essa música fala sobre nós realmente escolhermos o Senhor Apesar de todas as provações, sofrimentos e perseguições que possamos viver por essa escolha Então você que acha que a vida com o Senhor é um mar de rosas, ela não é O Senhor realmente permite essas provações, essa luta Mas se você perseverar escolhendo o Senhor Com certeza você vai ser um vencedor Escolho a Ti, Senhor Mesmo havendo sofrimentos nesse amor E tormentos que se alternam com o louvor Eu escolho a Ti Escolho a Ti, Senhor Mesmo havendo provações por Te buscar Se perseguições são riscos de Te amar Eu escolho a Ti Eu escolho a Ti Para seres meu amor Minha prova de valor Frente a tudo que vier Resiliência e fé Quando desejar fugir Permaneceria aqui Mesmo em face dessa dor Mas em face desse amor Eu escolho a Ti Escolho a Ti Escolho Te seguir O caminho é estreito Mas vai conduzir A gerar o que é perfeito em mim Pois seu sangue é derramado, muda a minha história E és tu, Jesus, meu testemunho e vitória E esse amor será um refúgio no deserto para quem te amar Mesmo em tempos mais incertos Mas é certo que esclare a ti Mas é certo que esclare a ti Amém Que nessa noite a nossa escolha seja o Senhor, né? E graças a Deus por mais uma conferência É muito bom É muito bom ter mais uma oportunidade de desfrutar do Senhor De fazer novamente essa escolha E graças a Deus essa conferência está podendo alcançar pessoas do mundo inteiro, né? Então nós vamos cantar essa versão também em inglês dessa música E o nosso coração realmente arde para que todos desfrutem Então esquece como está sendo tocado Esquece como está sendo cantado A pronúncia, por favor Mas lembre-se que o nosso louvor Ele tem que ser direcionado para o Senhor nessa hora Fale com todo o seu coração Eu escolho a ti, Senhor Eu escolho te servir Ainda que haja obstáculos Ainda que haja dores no caminho Eu escolho, Senhor Que nós possamos escolher o Senhor Como na primeira vez Que esse hino te relembre Como foi essa escolha, né? Vamos começar outra vez, irmãos Porque como é a primeira vez que a gente vai cantar lá em inglês Para os irmãos lá do exterior poderem ver com a introdução, com tudo Tá bom? Rize, faz a introdução no piano e depois você entra, tá? Amém, Jesus é o Senhor Desculpa, irmãos É, estamos ao vivo aqui da conferência Para descontrair um pouco também Mas vamos entrar nesse clima então de escolher o Senhor Amém Você é o Senhor Você é o Senhor E você é o Senhor Aquanto nege E o Senhor É o Senhor É parte do que sou eu É Eu Sabendo que a alegria pode te dar aSmith até Senato E a Tua Tua Deus Boa Você é o Senhor Você é o que eu escolhi Mesmo quando algumas dificuldades são as espécies de descanso Sabendo que ao redor me perseguirá Senhor, você é o que eu escolhi Você é o que eu escolhi Você é o que eu escolhi E o que eu escolhi E o que eu escolhi Você é o que eu escolhi Em cada local de vocês Minha fé é resistência e cresce Quando minha fortaleza se chama para correr Por seu lado você me encontra forte Em frente da paz você veio Mas em frente do que você fez Senhor, você é o mundo E através deste narrow gate Eu vou seguir a sua direção Eu vou seguir a sua direção Eu vou seguir a sua direção Para dar a sua perfeição For a blood has paved the way And crossed our past together Now the life I choose to take Will testify forever Gold is down the ground In the wilderness of sorrows A safe place to go Is your heaven for tomorrow? Jesus Christ, you are the one I choose Jesus Christ, you are the one I choose You are the one I choose Even when some loss is part of what I gain Knowing that the joy can give a turn to pain Lord, you are the one I choose Lord, you are the one you are the one I choose Even when some hardships are the stepping stones Knowing that all around me persecution runs Lord, you are the one I choose To become my only love And my sureest proof of Upon every test of yours My faith, resilience, and growth When my weakness yells to run By your side you find me strong In the face of pain you come But in face of what you do Lord, you are the one And through this narrow gate I will follow your direction I've had a ways To be purged to pure perfection In me For our blood has swept away And crossed our paths together Now the life I choose to take Will testify forever For all this love that grows In the wilderness of sorrows They say, place to go Ancient heaven for tomorrow Jesus Christ, you are the one I choose Jesus Christ, you are the one I choose Jesus Christ! Wolf Jesus Christ, you are the one I choose Of reality You are the one I choose from Genesis Jesus Christ, you are the one I perceive Potment Plant the table Tero Car Mayo levantar esse clima vou pedir aqui a ajuda aos universitários aqui, nós vamos fazer um exemplo eu queria que os irmãos agora fizessem uma coisa bem dinâmica sei lá, vamos na janela na janela do apartamento de casa, eu quero que os irmãos gritem agora agora eu quero que gritem, gritem vai lá na janela e fala assim, achei um grande amigo achei um grande amigo Jesus esse é meu amigo Jesus é meu amigo ele é grande achei um grande amigo Jesus, o Salvador achei um grande amigo vai lá na janela agora vai na janela, grita achei 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 um grande amigo vamos lá, quero que vocês cantem com a gente aqui é pra todo mundo servir ao Senhor e louvar junto vamos lá achei um grande amigo Achei um grande amigo Jesus, o Salvador o eleito dos milhares para mim dos vales céu livre o forte mediador nele tem o que preciso hoje aqui em dores me consolar nas provações me diz as ansiedades lança sobre mim luz vale o céu lírio estrela da manhã o eleito dos milhares para mim levou-me as dores todas com águas pregui ele tem o firme abrigo em tentação deixei por ele tudo cozido os quebrei ele me conserva santo coração que me abandone o mundo com fogo com fogo me circundar que ele receia com o seu mar na minha alma vem suster arrebatado a glória seu rosto eu verei rios de delícias vão fluir os vales é o lírio estrela da manhã o eleito dos milhares para mim vamos lá gente agora eu quero todo mundo indo lá na janela ao invés de gritar nós vamos cantar todo mundo tá bom vamos lá achei um grande amigo Jesus o salvador o eleito dos milhares para mim grita dos vales é o lírio o forte mediador nele eu tenho o que preciso hoje aqui tem dores me consola nas provações me diz as ansiedades lança sobre mim dos vales é o lírio estrela da manhã o eleito dos milhares para mim levou-me levou-me as dores todas as mágoas entreguei ele tem o fim me abrigo em tentação deixei por ele tudo os idos quebrei ele me conserva santo coração e me abandone o mundo persigo tentador Jesus Jesus me guarda até da vida ao fim os vales é o lírio estrela da manhã o eleito dos milhares para mim jamais irá deixar-me nem me abandonará se fiel e obediente eu viver com o fogo me secundar que rei com o seu mar na minha alma vença o seu arrematada glória seu rosto eu verei e rios de delícias vão fluir dos vales é o lírio estrela da manhã o eleito dos milhares para mim o eleito dos milhares Amém. 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 Clamo minha voz por Teu favor, oh Senhor da paz, Acalento os raios meus dias atrás Faz a tempestade adormecer Só o ar vos remanecer Te mostra a mim, Senhor O sol está a brilhar, me chama o tempo Andando o seu raios meus efeitos O sol clareia ao céu Até a vitória se manifestar E o milagre e luz se operar A vontade Clama minha voz em meio aos teus Tu és Deus de amor Prova diante ao meu valor Faça o teu desejo se cumprir No meu caminho quero até se unir Te mostra a mim, Senhor Que é sensável, me chama a Deus Cantando o som, me faz perder Seu sol, clareia o céu Até a vitória se manifestar E o meu caminho se obterá Irmãos, essa paz que a gente busca É uma paz que excede todo entendimento, que não tem explicação, que não tem conceito humano. Então essa letra, ela fala, até a vitória se manifestar, até a vinda do Senhor. Por isso nós temos que perseverar, que essa paz que excede tudo, que foge da nossa razão, seja a realidade na sua vida hoje. Vamos cantar mais uma vez o sino? Senhor, dá-me, permanece junto à minha pé, tua inquietude enriquecer, e a tua alma poder se ver. Cama minha voz por teu favor, ó Senhor, dá-me, até lendo as minhas dias, faz a tempestade adormecer. Só a tua voz, Senhor, só a tua voz, seja-me, eu sei, te mostra-me, Senhor, alcançar só a brilha, me chamar o tempo. Dando sobre o mar e faz de repente o sol, farei o céu, até o milagre se manifestar. O seu milagre, Senhor, o seu milagre. E o milagre se operar. Cama minha voz, o meu irmão, só o céu, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus de amor. Cama minha voz, ó, ó Senhor, te mostra-me, Senhor, vai ser Deus de amor. Andando sobre o mar e fazer Seu sol Clarei ao céu Até a vitória se manifestar E o milagreio se operar Te mostra a mim, ó Senhor Com essa salvação Me chama, Senhor Me chama nessa noite, Senhor Andando sobre o mar e fazer Seu sol Clarei ao céu Até a vitória se manifestar E o milagreio se operar Até a vitória se manifestar E o milagreio se operar Andando sobre o mar e fazer E o milagreio se manifestar E o milagreio se manifestar O Senhor quer avançar através dos filhos seus O Evangelho anunciar e o reino propagar A ordem é avançar, o Senhor avançar A ordem é avançar Eu tô sem letra, gente, vamos começar de novo? Vamos lá, de novo Tô sem letra Amém O Senhor quer avançar, hein? Através dos filhos seus O Senhor quer avançar Através dos filhos seus O Evangelho anunciar e o reino propagar A ordem é avançar, o Senhor avançar A ordem é avançar Jesus Vamos lá, basta apenas confiar Em Jesus que já venceu Pelo sangue que venceu A ordem é avançar Em Jesus confiar A ordem é avançar A ordem é avançar Confiantes em Jesus Vamos sempre o invocar O Espírito transbordar E a vida expressar A ordem é avançar Ele é quem te suprirá Fome e sede não terás Do pão vivo comerás Do Espírito beberás A ordem é avançar A ordem é avançar A ordem é avançar Não há tempo a perder Deixa todos para trás Breve o Senhor virá E é Ele quem te recompensará A ordem é avançar Para o reino avançar A ordem é avançar O Espírito aberto em ti É um saldo Espírito teu Tudo te ensinará E em ti Ele agirá A ordem é avançar O Senhor quer avançar Ó Senhor Jesus Através dos filhos seus O Evangelho anunciar E o reino propagar Irmãos, o Senhor quer avançar Por meio de nós O Senhor vai avançar Porque a ordem é avançar Avançar no Senhor Avançar Não há nada que temer Não há nada que temer Basta apenas confiar Em Jesus que já venceu Pelo sangue que meteu A ordem é avançar A ordem é avançar A ordem é avançar Ele é quem te sofrerá Ele é quem te sofrerá Como sede não terás Do comigo comerás O Espírito beberás A ordem é avançar Pela fé Avançar A ordem é avançar O Espírito abriu em ti É um são do Espírito teu O Espírito abriu em ti Tudo disse Irmão E de agir A ordem é avançar A ordem é avançar Irmãos E esse desejo Arde no coração do Senhor E esse desejo Tem que arder no nosso Nessa noite também O Senhor deu uma grande salvação Para o homem E nós somos a geração final E esse é um privilégio Que é único Então Com essa ordem Que nós possamos fazer Justo, né? De fato E ser essa expressão Do Senhor nessa noite Amém? Um desejo enorme Tem Deus no coração Dar a um homem Grande salvação Tendo-se conforme Em vida e expressão Deus e o homem Plena união Forte é o brado Provindo do amor Volta o homem Para o Senhor Tudo subjugado Vão juntos governar Deus e o homem Do povo e reinar Fomos convocados A lutar E com o Senhor A cooperar Livres de conceitos Felice e tradição Somos um com uma só visão No respeito Vamos orar e vigiar Vamos orar e vigiar E o nosso velho É o regão Sempre avançamos Com puro coração Dando muito fruto em comunhão Vamos orar e vigiar Vamos convocados a lutar Graças a Deus Graças a Deus irmãos Nós temos paz com Deus Nós temos paz no nosso espírito Porque esse espírito divino Habita em nosso interior Então nós podemos ter liberdade De nos rasgar De cantar com toda liberdade Autoridade e poder No espírito Amém? Com um desejo enorme Tem Deus no coração É dar ao homem Grande salvação Amém Senhor Jesus Amém Amém Desde de nome Tem Deus no coração Dar ao homem Grande salvação Ele se conforme Em vida e expressão Deus e o homem Plena união Forte é o brado Provindo do amor Volta a obra Para o Senhor Todos subjugados Vão juntos governar Deus e o homem E no povo irreinar Vamos provocados a lutar E com o Senhor Corroperar Livre de conceitos Felice e tradição Somos um povo A sua visão No espírito Vamos despertar Por a nossa vida No altar Para o evangelho Da vida difundir E de Deus o plano Sem cumprir Esse mistério Em comissão final Colga a nós No tempo atual Sim, colga a nós No tempo atual Onde os não puderam Da honra receber Oh, o Senhor Deu a nós Que só o homem Com cumprir Filhos nele vamos Orar e vigiar E o nosso velho É o negar Sempre avançamos Com puro coração Com puro coração Dando muito frio Tem comunhão Aleluia, Senhor Fomos colocados A lutar E com o Senhor Corroperar Livre de conceitos Felice e tradição Somos um Com uma só visão Sim, somos um No espírito Vamos despertar Por a nossa vida No altar Para o evangelho Da vida difundir E de Deus o plano Sem cumprir Graças a Deus Agora a gente quer convidar Nosso querido irmão Lucas Lala Para ter uma mensagem Para vocês, amém? Glória a Deus Nós somos a geração final E hoje Nós somos convocados A lutar E com o Senhor Cooperar E nós podemos Cooperar Consagrando ao Senhor Aquilo que Ele nos deu Então hoje Nós estamos aqui Sustentados Pela Pela reação Nobre de vocês A esse ministério Da oração Desse ministério Das ofertas E não vamos deixar De participar Dessa bênção Nessa noite Isso mesmo Se você quiser ofertar Tem o QR Code aqui Na sua direita Na minha direita É só abrir a tela Do seu celular Abrir a câmera Apontar para o QR Code E você vai ver as contas Para ofertar Ok? Agora Um momento muito especial Nós vamos ter A primeira mensagem Da conferência de jovens Nós vamos ouvir A palavra de Deus Sabia que ouvir A palavra de Deus É bem diferente De assistir uma aula Ou uma palestra Para ver uma aula Ou uma palestra Você exercita sua mente E entende o assunto Né? Agora a palavra do Senhor Você ouve com o Espírito Então nesse momento Ouça a palavra Em oração Certo? Você ajeita na cadeira No sofá Sabia quando você Reclina para trás assim Seu cérebro entende Que você quer descansar Quer dormir Mas quando você Toma posição Ele entende Que você quer Aprender Você quer entender Você quer absorver Certo? Então toma posição De guerreiro Ouvindo a palavra do Senhor E vamos desfrutar Vamos ganhar Vamos ganhar Cada momento Cada minuto Dessa palavra Em oração Quando ouvimos a palavra Em oração O Senhor Inscreve em nós Em nosso coração O seu querer A sua vontade E a sua vida Jesus é nosso Senhor Com vocês agora Nosso amado irmão Ildeu Vai compartilhar com vocês A primeira mensagem Aleluia Graças a Deus Depois de uma abertura Maravilhosa Ontem à noite Da conferência de jovens Essa conferência online Uma conferência global Estamos aqui hoje À noite Depois do louvor Depois desse momento Maravilhoso Que os irmãos nos proporcionaram Também de alguns testemunhos Estamos aqui Para a primeira mensagem O tema Da conferência É Perseverar Até O fim Eu gostaria de ler O texto bíblico Que nos deu O tema Desta mensagem Desta conferência O tema geral Da conferência O texto bíblico Está em Mateus Capítulo 24 Versículos 12 e 13 E por se multiplicar A iniquidade O amor Se esfriará De quase Todos Aquele Porém Que Perseverar Até O fim Esse Será Salvo Aleluia Esse é o nosso Tema geral E nós esperamos Querido jovem Querida jovem Queridos irmãos Irmãs Que estão conectados Estão ligados Nesta conferência Esperamos que Todos nós Sejamos Perseverantes E que Cheguemos lá Queremos ser salvos A alcançar Aquilo que Deus Preparou Para cada Um De nós O Nós tivemos Uma conferência Geração Santa Que foi Gloriosa O trabalho Que os nossos Irmãos Do comitê Organizacional Fez Foi maravilhoso E esta conferência De jovens Não está sendo Diferente Tudo muito Bem preparado Tudo carinhosamente Preparado Para Acolher Você Para Assistir Você Para Cuidar De você Embora estejamos Vivendo Um período De pandemia De isolamento Social De distanciamento Nós sentimos Que espiritualmente Nós não Estamos Isolados Estamos Ainda Muito Ligados Eu creio Que até Mais Espiritualmente Falando Mais ligados Do que antes Porque Agora nós Entendemos Que nós Não temos Outra saída Não temos A quem Recorrer Não temos Em que Nos apoiar A não ser No nosso Maravilhoso Deus Então nós Estamos Sim Ligados Conectados Participando Da Palavra Do Senhor Nos finais De semana Os irmãos Esdras E Pedro Dong Tem ministrado Para nós A palavra E durante a semana O irmão Miguel Mar O irmão André Dong Também As quartas-feiras Tem Trazido A palavra Para nós Além disso Na quarta-feira Também Às 21 horas Temos tido Aquela live Dos jovens 110% Então graças a Deus Que Deus Não se esqueceu De nós Ele continua Nos suprindo Ele continua Cuidando de nós E de maneira Muito detalhada Muito rica E chegamos Nesta conferência E sabemos Que todos Os continentes Toda a terra Está ligada Nesta conferência Inclusive Irmãos queridos Nossos Do continente Africano Apesar de todas As dificuldades Que as pessoas Enfrentam ali Temos vários Irmãos Participando Também Da conferência De jovens E os demais Continentes Também Estão Ligados Nós esperamos Que o Senhor Fale com você De uma maneira Especial Cada palavra Começando hoje À noite Amanhã à noite Tem mais palavra E além Das atividades Que os irmãos Prepararam carinhosamente Para vocês Ao longo do dia Os participantes Precisam estar Ligados Então Com a conferência Geração Santa E esta conferência Nós Temos um número De inscritos De 15 mil Ou mais de 15 mil Pessoas Participando Desta conferência E os Organizadores Os irmãos Que coordenam Decidiram Que essas conferências Não teriam Taxa de inscrição Então eu queria Falar para você Eu quero falar Para você Também Hoje à noite Participante Da conferência E irmãos e irmãs Também Que nos assistem Não temos Taxa De inscrição Para esta conferência Essa foi a decisão Dos irmãos Que coordenam As conferências Entretanto Nós estamos Na estância Árvore da vida A transmissão Desta conferência Está sendo a partir Da estância Árvore da vida É uma instalação Que Deus mesmo Nos deu Preparou para nós Um lugar maravilhoso E nós não estamos Podendo ter na estância Eventos Presenciais Estamos aqui Fazendo essa transmissão Online para você Mas não temos Pessoas aqui A estância vive De eventos Como não temos Eventos Nós não podemos Deixar a estância Passar necessidade Então a sugestão Que os irmãos nos deram Foi que cada participante Ofertasse Não tem taxa de inscrição Mas cada um Participasse Com 40 reais 40 reais O que é 40 reais Não é verdade? Então se todos nós Participarmos Nós vamos Ajudar Na manutenção Desse espaço Maravilhoso Que Deus nos deu Que é a estância Árvore da vida Além disso Nós temos o instituto Vida para todos Que tem cuidado Das transmissões E também tem postado No seu canal Todo No seu portal Toda a palavra Do Senhor Semanalmente Nós temos Tantas riquezas É A nossa disposição Por meio do portal Do instituto Vida para todos Nós precisamos Dar atenção Para Essas frentes Que o Senhor nos deu Que são Meios Para alcançar Muitas e muitas Pessoas Em toda a Terra Então nós esperamos Que você Se você ainda não participou Dessa oferta É voluntária Mas coloca a mão Na sua consciência Tem pessoas que Pelo fato de ser Uma oferta voluntária Não ter taxa de inscrição Tem pessoas que descansam Falar Isso não é comigo Somente adolescente Jovem Aqueles que talvez ainda não estão No mercado de trabalho Podem achar Não Esse assunto aí Não é para mim Isso é para as pessoas Que já estão Colocadas no mercado Que tem dinheiro Para os irmãos Que cuidam das igrejas Para alguns irmãos Que tem condição financeira Não Esse assunto aí Esse encargo aí Essa responsabilidade É de todos nós E nós esperamos sim Jovem Que você participe Se você participar O que vai acontecer? Deus vai abrir As janelas dos céus Para você E vai continuar Derramando bênção Sobre a sua vida Sem medida Eu queria Eu quero então Hoje à noite Encorajar você Você Todos nós Podemos participar Tem o QR Code Aí na tela Eu creio que na minha direita Aqui Está o QR Code Para ofertas E você pode usar Esse QR Code Para fazer essa oferta Também Para ajudar Na manutenção Da instância E você tem outras opções Também De ofertas Ali Você pode acessar Se você tiver Alguma dificuldade Não conseguir Usar Essa facilidade Você pode Pedir ajuda Para algum irmão Alguma irmã Na sua cidade Especialmente os jovens Muitas vezes Ajuda os mais velhos Nós temos sido Muito ajudados Pelos mais jovens Nós que Temos um pouco Mais de idade Temos dificuldade De usar Alguns recursos Mas Os mais jovens Têm nos ajudado Então Dessa forma Todos Poderão Participar Faça isso Não deixe Para depois Se você tiver Que ir ao banco Fazer isso Faça Se você não puder Faça de alguma forma Na sua cidade Lá no seu local De reuniões Procure os irmãos Não deixe passar Essa oportunidade não Tá bom Eu usei Esse tempo agora Antes de entrar Na mensagem Porque isso está Queimando dentro de nós Isso é uma coisa Importante E isso tem tudo A ver Com o tema Geral Da nossa conferência E tem tudo A ver Com o título De cada mensagem Porque Deus Está querendo Produzir Um exército De jovens Santos Vencedores E nós queremos Oferecer Para o Senhor Nos colocar À disposição Do Senhor Nós queremos Ser voluntários Para o Senhor E nos oferecer Para o Senhor De forma Generosa Como diz Um texto bíblico Que o irmão Pedro Trouxe para nós Em Salmos 110 Versículo 3 Eu creio que Deus Está de fato Irmãos Produzindo Esse exército O texto diz assim Eu vou ler Na versão King James Atualizada Irmão Pedro Tem usado Nas suas mensagens Pedro Dong E nós queremos Também destacar Esse texto bíblico Que alguns de vocês Talvez estejam Bem familiarizados Mas se não estiverem Prestem atenção Diz assim Teu povo Salmo 103 110 3 Teu povo Se apresentará Generoso No dia Da Convocação Nos montes Santos Mais Numerosos Do que Gotas De orvalho No seio Da aurora Tu terás Teus exércitos De jovens Santos Graças a Deus Você Quer fazer parte Desse exército Eu creio que Deus está Nos arregimentando Jovem Irmão Irmã Deus está Nos convocando Para fazer parte Desse exército De vencedores Jovens Jovens Santos Vencedores Eu quero Estar nesse exército Na verdade Eu já estou Nesse exército E nós queremos Todos Juntos Dar Esse Exército Para Deus Por que? Porque nos versículos 1 e 2 Desse mesmo capítulo De Salmo Fala de inimigos Então nós precisamos Lidar com o inimigo Com os inimigos De Deus E para lidar Com esse inimigo Nós precisamos Ser um exército Bem forte Um exército Poderoso Alinhado Com a vontade De Deus Então O tema Hoje à noite Dessa palavra É Paz Para Lutar Interessante Nesse tema Paz Para Lutar É paz Ou é luta É Ambiente de paz Ou de guerra Essa paz aqui É com Deus Essa paz É com Os homens Especialmente Com os irmãos Se nós tivermos Paz Com Deus Se nós tivermos Paz Com os irmãos Nós seremos Fortalecidos Bem alinhados Bem coordenados Bem conectados E Esse exército Sem dúvida Com esse grupo De pessoas Em paz Com Deus E em paz Com os irmãos É um exército Vencedor Nós vamos vencer Todas as batalhas E Essa batalha Essa luta É diária Então Hoje à noite Eu quero Falar para você Como Como nós podemos Levar Participar Dessa luta De uma maneira Vitoriosa Então Primeiro Lá em Segunda Coríntios Capítulo 5 Foi um estudo É um estudo Que nós estamos Fazendo Nós estamos Desfrutando ainda Dessa palavra Da segunda Carta de Paulo Aos Coríntios No capítulo 5 Dessa carta Versículos 18 A 21 Nós temos ali Um segredo Então O tema Do nosso estudo Dentro dessa carta Do apóstolo Paulo Segunda Coríntios É Os ministros Da nova aliança E Deus Falou Antes Conosco Antes de falar Sobre os ministros Da nova aliança Ele falou sobre O ministério Da nova aliança Então o ministério É o que fazer Né E os ministros É um assunto De ser Eu e você Precisamos ser Ministros Da nova aliança E o ministro Da nova aliança Ele é uma pessoa Reconciliada Com Deus Então no capítulo 5 A partir do versículo 18 Eu vou ler pra você Ora Tudo provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu O ministério Da reconciliação Ora Deus mesmo Nos reconciliou Com ele Por meio da sua morte Por meio da sua obra De redenção Nós que éramos inimigos De Deus Eu e você Éramos inimigos De Deus Já pensou? E ele fez uma obra Pra nos levar Pra perto dele Pra nos reconciliar Com ele Pra nos tornar Né Que que é reconciliação? É ter paz com Deus Ter paz com Deus É ser amigo de Deus Ser íntimo de Deus Ele mesmo Fez isso Ele quis Nos levar Pra perto dele Na verdade Esse é o desejo Antigo de Deus Ele sempre quis isso Ele sempre quis O homem perto dele Ele sempre quis Ser amigo do homem Ele sempre quis Abrir o seu coração Pro homem Desde que ele criou O homem É assim Não é que Ele precisa Não é? Do homem Pra viver Ele já vivia Num ambiente gostoso Sem o homem Né? O pai E o filho Nós temos isso Né? Que os irmãos Têm mostrado Pra nós Na palavra profética Que já viviam Nessa união Maravilhosa Uma união É Orgânica Uma união Onde havia Um ambiente De amor De paz De felicidade De verdade De luz Esse ambiente Maravilhoso Já existia Na trindade Mas Deus Quis Convidar A você E a mim Para dentro Desse ambiente Olha que coisa Maravilhosa Então na verdade Esse é um desejo Antigo de Deus Ele quer nos levar Pra esse ambiente Eu pergunto pra você Se ele quer Né? Quem somos nós Pra dizer não? Eu e você Precisamos dizer Hoje à noite Sim Senhor Eu preciso Desse ambiente Eu quero esse ambiente Chega de viver Em mim mesmo Chega de ser inimigo Do Senhor Chega de fazer as coisas Por mim mesmo Chega de Desagradar a ti Senhor Eu quero viver Na tua presença Então eu creio Que essa deve ser A minha atitude E a sua atitude Continuando a leitura Diz assim A saber Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo O mundo Não imputando aos homens As suas transgressões E nos confiou A palavra Da reconciliação Vocês que tem acompanhado As transmissões Do Instituto Vida pra Todos Aos sábados Vocês Às 20 horas O irmão Esas Tem falado Conosco Já Há 14 semanas São 14 mensagens Sobre a palavra Da reconciliação Encorajo você A ouvir Essa palavra Está tudo ali Já disponível No portal Do Instituto Vale a pena Só Esse tema O irmão Já usou 14 Mensagens 14 Reuniões 14 Sábados Versículo 20 De sorte que somos Embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus Exortasse por nosso Intermédio Em nome de Cristo Pois Rogamos Que vos reconcilieis Com Deus Olha só gente Aqui fala Aqui tem um rogo Por favor Esses embaixadores Aqui Em nome de Cristo Esses ministros Da nova aliança Mais do que ministros Embaixadores Embaixador É o representante Do seu país Em outras nações É o representante Do seu governo Em outras nações Embaixador É mais do que Um ministro Ele fala a mesma Língua do presidente Ou do chefe Da nação Ele está Num outro país Numa outra nação E ele está Alinhado Afinado Sintonizado Com o presidente Então os embaixadores De Cristo Não são diferentes Eles estão Sintonizados Com o Cristo E Eles Estão nos rogando Que nos Reconciliemos Com Deus Muito interessante Isso Quando a gente Fala Alguém pedindo Reconciliação Levando uma proposta De reconciliação A gente pensa Uma pessoa fraca Está falando Para uma pessoa Forte Olha eu quero Me reconciliar Com você Porque você É muito grande Você pode Me destruir Mas aqui Nós vemos Uma coisa Diferente Nós vemos Um grande Propondo Paz Propondo Um ambiente De reconciliação Para O mais Para o menor Não é Lá em Lucas Perdão É Deixa eu ver Tem um texto aqui Deixa eu ver Se eu encontro aqui Para Para mostrar Para você Que diz Deixa eu ver Se eu consigo Achar aqui Tá Eu fiz As minhas Anotações Aqui Lá em Lucas Capítulo 14 Vamos dar Uma olhadinha Lá Lucas Capítulo 14 Só para A gente Eu gostei Muito dessa Porção Aqui Viu Que nos Ajuda A valorizar Mais Esse assunto Dessa Proposta De paz Versículos 31 E 32 Diz assim Ou qual É o Rei Que Indo Para combater Outro Rei Não se Assenta Primeiro Para calcular Se com 10 mil Homens Poderá Enfrentar O que Vem Contra Ele Com 20 mil Caso Contrário Estando Outro Ainda Longe Envia Uma Embaixada Pedindo Condições De paz Então Você Percebe Aqui Que tem Um rei Com a Capacidade Menor Com efetivo Menor Um rei Que tem 10 mil Homens E ele Mandou Uma proposta De paz Para o rei Que tinha 20 mil Homens Porque se ele Não fizer Isso Ele vai ser Engolido Pelo Exército Do rei Que tem 20 mil Homens Então ele Fez Uma proposta De paz Olha só O menor Propondo Paz Para o Maior Esse texto Mostra isso Mas aqui Em 2 Coríntios Capítulo 5 Nós vemos Exatamente O contrário Nós vemos Deus Fazendo um Roubo E por que Ele faz um Roubo Porque ele Pede Por favor Porque ele Sabe Que nós Somos Duros No nosso Coração Ele sabe Da nossa Rebeldia Ele sabe Da nossa Dificuldade Ele sabe Que quando Ele fala Alguma coisa Nós ainda Pensamos Se vamos Aceitar Ou não A proposta Dele Então ele Está pedindo Por favor Então meus Queridos Jovens Irmãos Irmãs Vamos abraçar Hoje a noite Com todo carinho Essa proposta Do Senhor Quando Quando Os irmãos Tocaram Nessa porção Da palavra Especialmente O irmão André Dong Ele nos Levou Para Visão Do tabernáculo Tabernáculo Foi construído Lá No antigo Testamento E A Disposição Do tabernáculo Nos dá Uma boa Revelação Do que é Se reconciliar Com Deus Do que é A reconciliação Com Deus Então No ato exterior Tinha um altar De holocausto Onde os homens Levavam Para o sacerdote Os pecadores Levavam A sua oferta De gado Gado miúdo Ou ave E O sacerdote Então Ia Imolar Aquela oferta Derramar O sangue Daquela oferta E Cortar Em pedaços E colocar Sobre O altar Então Espargia o sangue Colocava A oferta Ali E Aquela oferta Era queimada Essa oferta Era totalmente Para Deus Essa oferta O que representa Para nós Hoje No novo testamento Cristo Que foi Imolado Ele se entregou Como sacrifício Por mim E por você Nós Éramos Inimigos De Deus Mas ele Morreu Por nós Ele Deu a vida Por nós Nós tínhamos Uma dívida Com Deus Ele pagou A nossa dívida Na cruz Quem devia Ter morrido Ali Era eu E você Quem devia Ter derramado O sangue Era eu E você Mas ele Morreu Por nós Ele se Deu por nós Então lá No antigo testamento Na figura do tabernáculo Nós vemos Essa Ilustração E depois Da oferta No altar Do holocausto O sacerdote Passava pela bacia De bronze Se lavava E depois Entrava No santo lugar Para servir A Deus E ali no santo lugar Tinha várias coisas Vários móveis Importantes Que mostram Para nós O nosso Serviço A Deus Hoje Na igreja Tinha a mesa Com os pães Da presença Ou os pães Da proposição Tinha o Candelabro De ouro E tinha O altar De ouro De incenso Então nós temos ali Três coisas Importantes Que tem relação Com a nossa vida Da igreja A mesa representa As nossas reuniões Grupos familiares Reuniões menores De casas Porque ali tem os pães Expostos E na reunião De grupo familiar Todos nós podemos Desfrutar E também representa A reunião Da mesa do Senhor Nós agora estamos Nesse isolamento social Mas você pensa Que nós não estamos Tendo reunião De grupo familiar Estamos À distância Nós estamos tendo Via Zoom Ou algum outro Aplicativo Nós continuamos Com as nossas reuniões De grupo familiar Isso é maravilhoso E a mesa do Senhor Também não parou É bom estar junto Com os irmãos É bom ser presencial Mas Nessa Nessa impossibilidade Nós estamos tendo A mesa Do Senhor Também Nas nossas casas Partindo o pão Nas nossas casas Então O Senhor Continua nos suprindo O O O Candelabro Representa A palavra de Deus Que traz luz Que traz luz para nós No seu aspecto fundamental E também No seu aspecto profético A palavra fundamental É aquela que Dá base Para a nossa fé Se você tiver A palavra fundamental Você não vai vacilar Na sua fé Você vai avançar Até o fim Então nós precisamos Do fundamento Da palavra Mas nós também Precisamos Da palavra Profética Que nos dá Direção Que nos dá O norte Nós podemos Usar o exemplo Que tem sido dado Também Do povo de Israel Que quando estava ali Acampado Em volta Do 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 tabernáculo Né Deus orientou O povo Que ficasse Cada um Fizesse uma coisa A disposição Quem vai ficar onde Quem vai cuidar de que Então Deus criou Todo um Um Procedimento E entregou De forma detalhada Para o povo de Israel E o povo ficava ali Né Guardando todas aquelas Orientações de Deus Ou seja A palavra fundamental Foi dada Mas Quando A nuvem Se levantava Né O povo Levantava também E Continuava Marchar Seguia Marchando Então É muito importante Nós temos a palavra fundamental É muito importante Você estudar a Bíblia Muito importante Você conhecer a Bíblia Os fundamentos da palavra Mas é muito importante Também Você dar atenção Para a palavra profética Que Aquela nuvem Quando levanta Eu posso ter toda a estrutura Da vida da igreja Tudo organizado Tudo bem estruturado Mas se você não tiver sensibilidade A nuvem Quando ela se levanta Se você não der atenção Para a nuvem Você vai ficar parado ali A nuvem vai levantar E O acampamento De Israel Tem que marchar Então eu queria Encorajar você A dar atenção Para a palavra Profética De Deus E também Ali nós temos O altar de incenso Que representam As reuniões De oração Da igreja E o incenso Representa Cristo Adicionado As nossas orações Então nós temos ali No santo lugar Esses três itens Mas só que Não para aí Nós temos que avançar E entrar no santo dos santos Então a nossa reconciliação Começa Saindo do altar Entrando no santo lugar Usando a figura do tabernáculo Não é? E depois entrando No santo dos santos E hoje Na nossa experiência O santo dos santos Está no nosso espírito Onde nós temos a presença de Deus Onde nós temos comunhão com Deus E a partir do santo dos santos Nós também podemos servir a Deus Ter as nossas orações Desfrutar da palavra de Deus Participar das reuniões da igreja Tudo a partir do santo dos santos Por que eu posso dizer isso Com tranquilidade? Porque o véu que havia Que separava O santo lugar do santo dos santos Lá em Mateus capítulo 27 Nós vemos Versículo 51 Que quando o Senhor Jesus morreu Muitas coisas aconteceram Mas uma coisa extraordinária aconteceu É que o véu Que separava O santo lugar do santo dos santos Foi rasgado De alto Abaixo Então Tirando toda aquela separação Que existia E nos dando Livre acesso Ao santo dos santos Agora eu Hoje Eu e você Podemos viver Na presença do Senhor Isso é o que Deus sempre quis Jovem é o que Deus sempre quis Ele quer você Do lado dele Ele quer que você seja Amigo dele Ele quer que você seja Companheiro dele Ele quer Contar pra você Os segredos dele E que Deus é esse Gente Que quer A gente perto dele Esse Deus É eterno Graças a Deus Ele é eterno Nós somos Finitos O nosso Deus é eterno Olha isso Ele Mesmo disse Eu sou O que você precisa Ele é O nome dele é Eu sou Exo do capítulo 3 Versículos 14 e 15 Eu não vou ler Eu quero que você anote aí Pra depois você ler com calma Ele é único Nosso Deus é único Isaías 45 5 Nosso Deus é luz 1 João 1,5 Nosso Deus é amor 1 João 4,8 Ele é justo 1 João 2,29 Ele é santo 1 Pedro 1,16 E Deus é Espírito João Evangelho de João Capítulo 4 Versículo 24 Vocês viram O tamanho de Deus Vocês viram A grandiosidade dele É esse Deus Que está pedindo Pra você Entrar em comunhão Íntima com ele Ele está convidando Você pra um ambiente De paz De alegria De realidade De verdade De santidade Às vezes você fica Se debatendo aí Tentando Mudar Ser outra pessoa Em si mesmo Você não consegue Mas se você Entrar nesse ambiente Que Deus convidou você Você vai mudar Você vai experimentar O que Deus é E a essência dele Vai cada vez mais Sendo dispensada Pra você Daqui a pouco Você e eu Vamos ser Iguais A Deus Esse é o nosso sonho E mais do que Esse é o sonho De Deus Então Deus é assim E o homem Como é o homem Eu preciso falar Pra você Porque a Bíblia Quando você lê a Bíblia Ela revela Deus Ela revela O homem também Antes da queda E depois da queda E revela também O inimigo de Deus Sobre o inimigo de Deus Alguns irmãos Os irmãos vão tocar Vão mencionar isso Nas próximas mensagens Aguardem Que você Vai ter que Você tem que conhecer O inimigo Pra você ganhar a guerra Você tem que conhecer Com quem você está lidando Então os irmãos Vão lhe tratar Disso aí Com mais calma Com você Mas eu quero falar O seguinte Sobre o homem Que nós vimos na Bíblia Especialmente Depois da queda O homem é fraco Frágil E mortal Eu não sei Jovem Se você Se considera Forte Eu não sei Se você Se considera Uma pessoa Boa Poderosa Infalível Não sei Na verdade Todo homem É falho Eu Sou falho Todo homem É falho Então eu quero Falar isso pra você Por quê? Porque as vezes Você desanima Só eu que sou fraco Frágil E mortal Não Todo homem É assim Por isso Que o homem Precisa de Deus Por isso que o homem Precisa Invocar o nome do Senhor Quando nasceu Enos Filho de Sete Registrado ali Em Gênesis capítulo 4 Versículo 26 Nós vemos que A partir daquele momento O nascimento de Enos Os homens Começaram A invocar O nome do Senhor Por quê gente? Porque nós reconhecemos A nossa condição Por isso que é importante Você Reconhecer A sua condição Se você não reconhecer Você não vai receber ajuda Você não vai se abrir pra Deus Os irmãos podem fazer O apelo que eles quiserem Mas você não vai ceder Então você precisa saber Quem é você Você é fraco E aí Deus mandou uma coisa agora Pros homens Caírem em si Que foi um pequeno vírus Esse pequeno vírus aí Tirou o chão De todo mundo Eu não estou falando De cidade Eu não estou falando De um país Eu estou falando Da terra inteira Esse pequeno vírus Esse novo coronavírus Veio mostrar pro homem Na terra Você não tem que se apoiar Você precisa Deus falou assim Você precisa de mim Acorda E aí Quando os irmãos Procuram nos ajudar A ver a nossa condição real Nós temos visto A Povo de Israel O exemplo do povo de Israel A história do povo de Israel A trajetória do povo de Israel Enquanto esse povo Principalmente depois Da saída do Egito Até chegar Na terra de Canaã Que era a terra Que Deus prometeu pro povo Durante esse trajeto Muitas coisas aconteceram E a história desse povo Se parece com a minha E com a sua Primeiro que esse povo Ficou quatrocentos e trinta anos Ficou quatrocentos e trinta anos no Egito E quando esse povo Estava no Egito Ele começou a ganhar Cultura egípcia A viver segundo aquela cultura E ali no Egito Não tem um Deus Lá tem vários Deuses Eles são politeístas Tem um Deus Pra cada necessidade do homem Você precisa disso Então você vai pra aquele Deus E aquele Deus ali Vai tentar satisfazer A sua necessidade Então o povo de Israel Foi ganhando essa cultura E aí quando eles saíram do Egito Pra Deus libertou o povo Resgatou o povo Que tava no cativeiro O povo não sabia mais viver Dependendo do único Deus Por isso que Deus fazia milagres Deus fazia maravilhas Deus fazia prodígios Mesmo assim O povo ainda tinha um coração endurecido Por quê? Eles começaram Aprenderam a viver Dependendo de muitos Deuses Então eu quero falar pra você Hoje à noite, jovem Nós temos um único Deus E Deus tá querendo mudar a nossa cultura Ele tá querendo que nós nos voltemos pra Ele Esses Deuses que tinham no Egito Davam a falsa sensação pro povo de Israel Que tava tudo bem Mas é falsa sensação É igual nós estávamos vivendo aqui Antes desse vírus aparecer Todos nós, eu, você No nosso trabalho, nosso estudo Nossas atividades Nossa família Nós achávamos que tá tudo bem Nós não temos problema Até que surgiu isso Na verdade não tava tudo bem Coisa nenhuma Já tinha problema Só que o homem não via Aí Deus, ó Usou essa situação pra Nos despertar Você acha que você pode se apoiar nisso? Nessas coisas? Cadê o trabalho? Cadê os estudos? Cadê as suas realizações? Cadê a família? Eu mesmo, irmãos Puxa Amo tanto Minhas filhas Meus netos Fiquei privado De tê-los Comigo Não é? Então olha só o que Deus fez Pra nos mostrar Que nós precisamos dele E nós esperamos Que a ficha caia Nós esperamos que Com essa aí O homem A gente sabe, né? Também a gente conhece o homem Depois que passar Voltar ao normal É Cada um vai voltar pra sua vida Infelizmente Mas nós, irmãos Filhos de Deus Nós que estamos sendo preparados Pra fazer exército Fazer parte do exército de Deus Esses jovens Santos Vencedores Nós temos que ter discernimento Não podemos mais nos apoiar Nessas coisas mentirosas Enganosas Ilusórias Tudo engano Tudo mentira Tudo falso Agora nós estamos vendo isso Nós somos fracos Frágeis Imortais Eu quero ler um texto pra você Em Lucas capítulo 18 Lucas 18 Versículo Versículos 9 a 14 Nós precisamos Tirar lição desse texto Propôs também esta parábola Alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos E desprezavam os outros Dois homens Subiram ao templo Com o propósito de orar Um fariseu E o outro Publicano O fariseu Posto em pé Orava de si Para si mesmo Desta forma Ó Deus Graças te dou Porque não sou Porque não sou Como os demais homens Roubadores Injustos E adúlteros Nem ainda Como este publicano Jejuo Jejuo Duas vezes Por semana E dou o dízimo De tudo Quanto ganho O publicano O publicano Estando em pé Longe Não ousava Nem levantar Os olhos Ao céu Mas batia No peito Dizendo Ó Deus Se propício A mim Pecador Ó Deus Se propício A mim Pecador Não ousava Levantar A cabeça Digo-vos Que este Desceu Justificado Para sua casa E não aquele Porque Todo o que se exalta Será humilhado Mas o que se humilha Será Exaltado Nós temos que tomar cuidado Jovens Estamos falando aqui Uma palavra Para jovens A grande maioria Que está assistindo Que está ligado Que está participando Crer no Senhor Mesmo assim Precisamos tomar cuidado Para que não tenhamos Uma vida de aparência Para que não reconheçamos Por causa dessa aparência Não reconheçamos A nossa Verdadeira Situação A nossa Verdadeira Condição Que Deus tenha misericórdia De nós Ser propício A nós Ele usou aqui Uma palavra Propício Está relacionado Com propiciatório Propiciatório Aqui no grego É Hilasterion Em Hebreus 8 12 Também tem a mesma palavra É o lugar De sacrifício E esse lugar De sacrifício É o próprio Cristo Para nós Só Ele Pode Nos socorrer Não vale a pena Se exaltar Vale a pena Se humilhar No seu relacionamento Aqueles que são casados Tem vários jovens casados Às vezes tem dificuldade De se humilhar Um cônjuge Para o outro O homem fala Não Se eu me humilhar Vão aproveitar de mim A esposa fala Para o marido Também Pensa da mesma forma Os filhos Pensam em relação Em relação aos pais Os pais aos filhos Em relação aos filhos No trabalho também Relacionamento com as pessoas No trabalho Na escola Nós somos cheios De nós mesmos Nós estufamos o peito E achamos que somos A última A última bolacha Se você for Você E a Bíblia fala Imediatamente Isso chama-se simplicidade Hoje nós temos Orar por você Olha só Se colocando a disposição Se colocando a disposição Se colocando a disposição Então eu quero De qualquer forma De qualquer forma De orações Realizadas As pessoas estão As pessoas estão escancaradas Estão abertas Estão jovem Seja simplicando a disposição Seja simples Entrar na terra Eu quero Eu pergunto pra você Você quer ficar prostrado No deserto Ou você quer entrar No descanso Que Deus preparou Pra você Eu quero entrar No descanso Quando eu entro No descanso Deus também descansa Se eu vivo agitado Em mim mesmo Incrédulo Deus não tem Lugar de descanso Na minha vida E nós queremos Que ele tenha descanso Na sua vida Senhor Jesus Senhor Jesus Invoca o nome do Senhor Agora Onde você está Invoca o nome do Senhor Fala assim Oh Senhor Jesus Fala Senhor Eu preciso de Ti Senhor Me devolva a simplicidade Me devolva a pureza De coração Tira de mim A incredulidade Sabe o que é O livro de Hebreus Gente O livro de Hebreus Mostra pra nós Depois você precisa Ler esse livro Com calma Mostra pra nós Desde o início Que Deus quer ter Uma relação de vida Com o homem O filho primogênito De Deus Unigênito de Deus Ele se tornou Primogênito E esse filho Primogênito de Deus Entrou na glória E ele agora Ele agora abriu O caminho Pra que você E eu Também Entremos Nesse ambiente De glória Graças a Deus Jovem Vamos Ser simples E o livro O livro de Hebreus Deus nos encoraja A participar Desse outro Ambiente Sabe por meio De que? Por meio Da fé O que o povo De Israel Perdeu Em termos de Confiar em Deus No Deus único Crer em Deus Depostar total Confiança nele Avançar Ver Deus Como seu suprimento Total Nós hoje também Estamos fazendo isso Na nossa vida cristã Por isso Que nós precisamos Aprender a andar Por fé E não por aquilo Que vemos Temos que Passar pelo portal Da fé E aí nós vamos Entrar Numa outra dimensão Nós vamos Entrar numa dimensão De Deus Onde nós vamos Ter quem? A essência De Deus Que é vida Que é paz Que é justiça Que é alegria Que é verdade Que é realidade Não é a minha verdade É a sua verdade É Deus mesmo Como a verdade Isso Aí sim Nesse lugar Nós vamos Viver felizes Deus quer Deus quer Para você Jovem A felicidade Não tem felicidade Aqui nesse mundo A verdadeira felicidade Está nessa outra dimensão Que nós alcançamos Por meio De passar Pelo portal Da fé Portal da fé Como que eu faço Para entrar nele Passar por ele Eu preciso exercitar O meu espírito O homem É formado É formado de corpo Alma E espírito O corpo Toca as coisas físicas Materiais A alma Toca os sentimentos Do homem As emoções Do homem A parte psicológica Do ser humano E o espírito humano É o órgão Que foi feito Para receber Deus E para ter contato E ter comunhão Com Deus Então Eu preciso Viver No espírito E andar no espírito Você criou no sonho de Jesus Você invocou o nome do Senhor Hoje comigo Hoje à noite Então mesmo que você Não tivesse crido ainda Você hoje à noite Recebeu Jesus No seu espírito Deus entrou em você Como espírito E agora você pode Viver na presença dele Basta você invocar Durante o dia Durante o seu dia Tudo que você for fazer Não é só Nos momentos espirituais Leitura da Bíblia Louvor E reuniões Quando a gente tiver a oportunidade De voltar Para reuniões presenciais Ou reuniões da igreja Virtuais Não Todo lugar Você pode invocar O nome do Senhor Você pode fazer A respiração espiritual Jovem Eu quero te ensinar A respiração espiritual Eu quero te ensinar A entrar nessa outra dimensão Por meio da respiração espiritual Quando você fala assim Oh Você está expulsando Do dinheiro de você Expulsando as trevas Expulsando os temores Expulsando a ansiedade Expulsando a depressão Expulsando todas as coisas negativas Toda a morte Todo o pecado Oh Você está expirando Expira Joga fora E quando você fala Senhor Jesus Você inspira a vida A vida de Deus É a vida verdadeira É a vida É a paz É a alegria É o sustento É a felicidade É a realidade É a santidade É a justiça Tudo que Deus é Jovem Se torna seu Quando você invoca O nome do Senhor Você se esvazia De si mesmo Sai dessa dimensão E entra em outra dimensão Ah Você vai poder trabalhar Em outra dimensão Lá no seu trabalho O que as pessoas vão pensar De você? Vai E você vai trabalhar Melhor ainda Você pode estudar Na dimensão de Deus Pode Melhor ainda Você vai fazer tudo melhor Porque você vai ter Realidade Em tudo que você faz Você vai ter mais responsabilidade Você vai ter discernimento Você não vai ser levado Pelas pessoas Como as pessoas do mundo São levadas Qualquer coisa engana Ilude as pessoas E elas correm atrás Daquelas coisas Você vai viver Com discernimento Espiritual Com clareza Com luz Cada lugar que você for Vai ter muita luz Porque você vive Num ambiente De luz De verdade De amor De justiça De santidade De alegria Que é o próprio Deus Eu pergunto a você Você quer isso, gente? Jovem Eu não Já estou chegando aqui No meu tempo final E Eu ainda não consegui Não sei se eu consegui já Impressionar você Mas eu não consegui Avançar muito Na minha Na minha sinopse aqui No meu Como é que fala? No meu roteiro Esse roteiro Que eu preparei aqui Mas eu quero dizer o seguinte O foco nosso Nesta conferência É o nosso tema geral Perseverar até o fim Mesmo que você Se sinta fraco Mesmo que você Tenha experimentado Derrota na sua vida Eu quero dizer pra você Deus pode te levantar E fazer você prosseguir E levar você Perseverar até o fim Por quê? Ele quer levar você Pro ambiente Que ele vive Ele quer levar você Para o descanso dele E Uma vez que você está Nesse ambiente Que ele vive Eu vou dar Um salto aqui Vou dar um pulo Pra falar pra você Se você está nesse ambiente Você vai ter uma vida De vitórias Nas suas lutas Paz Para lutar Aí Efésios capítulo 6 Versículo Efésios Capítulo 6 Versículo Como vem muitos irmãos Depois de mim Essa é apenas A primeira mensagem Então não precisa Ficar muito apavorado Depois vem os irmãos Costurando aí Esclarecendo Jogando luz Na sua vida Você vai ser muito abençoado Nessa conferência Não Perca Nem um segundo Não só a palavra Mas todas as atividades Vão ser Como diz o nosso querido irmão André de Oliveira Sensacionais Vão ser fantásticas Vão ser o que mais? André de Oliveira Vão ser Inigualáveis Fantásticas Bombásticas 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 E tudo isso Porque a gente está limitado Imagina Quando soltar esse povo Para contatar as pessoas Nós vamos estar diferentes Então vamos lá Efésios capítulo 6 Versículos 10 11 e 12 Lemos assim Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos De toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes Contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta Não é contra o sangue E a carne Jovem E sim contra Os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestes Você pensa que luta é Aqui na terra Contra ser humano Carne e sangue Trabalho Na escola Você pensa amigo E tal, tal, tal Você pensa que é? Não A nossa luta é muito mais Séria que isso E outra coisa O inimigo É muito sutil E nós vamos ver O inimigo Vai ser descortinado Para nós Nesta conferência Eu espero que você Acompanhe Com todo carinho As Próximos eventos E as próximas Mensagens Que Deus Abençoe você Quero orar por você agora Pode ser? Onde você estiver Por favor Fique em pé Se puder Os que puderem Ficar em pé Fique em pé Onde estiver Que eu vou orar por você Senhor Jesus Obrigado Por esta conferência De jovens Global Tão abrangente Alcançando Alcançando pessoas O Senhor O Senhor é para todos nós Indistintamente Dele Dele Dela O Senhor O Senhor quer se dar a conhecer O Senhor quer abrir o seu coração O Senhor O Senhor quer suprir O Senhor quer suprir todas as necessidades Todas as carências Dos nossos jovens Sejam quais for elas Sejam quais for elas O Senhor quer suprir O Senhor é o suprimento O Senhor é Deus O Senhor é Nós não somos Mas o Senhor é Levanta Senhor O semblante de cada um Que esta carreira Que nós estamos empreendendo Rumo ao reino Rumo à glória Rumo ao descanso O Senhor que nos convidou E o Senhor Se encarrega De nos suprir Durante a nossa caminhada É a Ti que nós oramos E pedimos Sustenta este jovem agora Levanta-o agora Ele não consegue levantar sozinho Ele está querendo Ele quer andar Mas ele não tem forças Levanta agora Tu és espírito Tu és onipresente Onipotente Onisciente Nós estamos longe fisicamente Mas O Senhor está Com cada um de nós Pertinho de nós E nós agora Nos unimos Exercitamos a nossa fé E nos unimos A essas pessoas Espiritualmente Para que o Senhor Possa curar Libertar Cura Senhor Cura Senhor Fisicamente Psicologicamente Liberta Senhor Espiritualmente Liberta Senhor De tudo que não é Deus Para que essa pessoa Para que essa pessoa possa viver Na tua presença E possa experimentar Essa paz E vencer E vencer Todas as batalhas A nossa luta é diária Mas nós temos Deus Que já venceu todas as coisas E agora está em nós Em teu nome Eu te peço E agradeço Amém Jesus Jesus é o Senhor Obrigado Obrigado irmão Ideu Que palavra preciosa Preciosa para a nossa vida Paz para lutar No mundo Nosso raciocínio A gente não entende isso Paz para lutar Ou você está na luta Ou você está na paz Mas a palavra de Deus Vem dar luz para nós Essa noite Quando você entra Na presença de Deus Quando você está com Ele Você tem a verdadeira paz E também ganha força Para lutar A verdadeira força Nosso Senhor Jesus Morreu na cruz por nós Isso todo mundo sabe Mas se você prestar atenção ali Em Mateus A primeira coisa que aconteceu Assim que o Senhor entregou Seu Espírito O véu foi rasgado Como nosso irmão Ideu Compartilhou de alto a baixo Deus Ali na figura do Senhor Jesus Ele estava desesperado Para ter a nossa presença O véu impedia O homem de chegar a Deus Por mais que Deus Sempre amou o homem Mas o pecado impedia Mas pelo sangue Nós agora podemos Adentrar no Santo dos Santos Deus te chama Para a presença dele Deus ama a sua presença E ali você pode Ter desfrute Você pode ter paz Alegria Às vezes tem alguma coisa Na sua cabeça Se condenando Não, você não pode Ter a presença de Deus Você fez isso Fez aquilo É mentira O sangue de Jesus Tem poder Ele te convida Essa noite Para estar com Ele Outro exemplo Bem legal Ali o povo de Israel Saíram do Egito Mas estavam acostumados Com os deuses antigos E agora no deserto O que nós vamos comer Né? O que comer no deserto De repente Cai o maná do céu Cai o pão do céu Se alguém chegar para você E falar assim Ó Nós vamos comer o que hoje Né? Hoje de manhã Ah, vamos lá fora Que vai cair um pão Vai cair um pão na rua Lá Você vai buscar Você vai acreditar? Mas eles foram simples E foram buscar Deus estava mostrando Para eles Que agora Eles iam viver pela fé Deus ia suprir eles E a noite no deserto É maior frio De dia É muito calor E a noite é frio Mas tinha uma coluna de fogo Que iluminava Esquentava o povo Agora Deus Ia ser o suprimento De cada um E Deus Essa noite Quer ser o seu suprimento Quer te dar vida Te dar força Nesse momento difícil Que vivemos Ele te convida Para estar com Ele E você vai experimentar A verdadeira paz E a verdadeira força Para lutar Não é isso, Holanda? Amém Experimentar a verdadeira paz E a verdadeira força Para lutar O Senhor quer Nos dar descanso Por isso nós precisamos De estar na presença Dele De buscar Ele De ter esse coração De simplicidade De buscar ao Senhor Para que nele Ele possa cumprir Essa obra em nós E nós possamos Dar descanso Para Deus E Ele possa ser O nosso descanso Senhor Jesus Muito rica Essa palavra Paz para lutarmos Nós estamos Numa guerra espiritual Como nós cantamos Nós somos Um exército Para lutar Mas nós precisamos Dessa paz No nosso interior Se nós estamos Em Deus Se nós descansamos Nele Nós temos Essa paz Muito rico isso Podemos estar Compartilhando Essa palavra Com todos vocês E como nós estamos Numa conferência global Nós vamos ter aqui Conosco também Jovens de todos Os continentes Compartilhando Cada um trazendo A sua porção Do que ganhou E nessa noite Nós vamos ter aqui Conosco Um casal Muito precioso Muito amado De Porto Portugal O Josman E a Gabi Josman e Gabi Glória a Deus Está me ouvindo? Sim Graças ao Senhor Amados irmãos de Portugal Estão conosco Esta noite Amém Muito bom Ter vocês aqui Conosco Para compartilharmos Um pouco mais Para nós É uma alegria Estar com vocês aqui Com todo mundo Amém Para todos os irmãos Em toda a terra Só um adendo aí Meu, Holanda Era só eu e a Gabi Mas aí a Chloe Não quis ficar dormindo Apareceu também Olha a Chloe também Está acordada ainda Primeira conferência dela Eu não quis ficar de boca Lembrando que em Portugal Que hora que é em Portugal Josman? Ah, é cedo aqui Duas da manhã Está tranquilo Está tranquilo? É perseverar até o fim Até o fim do dia também Amém É isso aí Amém Amém Paz para lutar Que palavra, hein? Amém Gostaria que vocês Muito rico Compartilhasse conosco O que vocês ganharam esta noite Abençoar os jovens da Europa Jovens de todo mundo Do Brasil Amém Pode compartilhar conosco Amém? Ah, maravilha Meu Lucas Quer começar? Vou começar Posso começar? Uma palavra maravilhosa Muito encorajador O título em por si só Já nos motiva, né? Ela nos deixa muito encorajado Paz para lutar Existe ali um contraste Nessas duas palavras Mas que traz para nós Um significado muito forte, né? Porque a nossa luta Não é contra a carne e sangue, né? Contra principados e protestados Como o Mãe Nos arregimentando Para esse exército Que é um exército Que tem um capitão Que usa os seus soldados Sem que os soldados Tenham que ter capacidade própria E isso é maravilhoso Ali no exemplo Que o Mão Edeus Ali do fariseiro publicano Isso mostra para nós Um exemplo muito forte De quem nós temos que ser, né? Nós não temos que fazer Nós temos que ser Temos que ser aqueles Que dependem do Senhor Que confiam no Senhor Sabendo que nós não temos Capacidade alguma Toda e qualquer capacidade Que nós temos Foi o Senhor quem nos deu Ele nos habilitou, né? Para sermos esses ministros Na nova aliança Isso é muito encorajador E isso, na prática, irmãos Para mim, é a questão Do portal da fé O portal da fé Nos leva para essa dimensão A dimensão da realidade De quem nós somos De onde nós vivemos Hoje, nós estamos Na realidade do reino Que é a igreja E essa paz Para lutar Nós desfrutamos Quando nós estamos No espírito, né? Quando nós estamos Encabeçados pelo Senhor Porque desfrutamos de Justiça Paz E alegria E isso É o reino de Deus Então, quando nós estamos No Senhor Desfrutando do Senhor Através dali Como o irmão Deus fez a gente Invocar o nome do Senhor Nos levou a A tocar nesse nome Maravilhoso Que nos refaz Que nos ilumina Que nos limpa De todo pecado De toda morte E nos leva a avançar Para mim, essa palavra Foi muito encorajadora E me faz ser um daqueles Que buscam o Senhor Para ter paz E assim poder lutar Amém Que palavra rica Amém É muito encorajadora E muito prática Você é É tão importante Porque você Sabe e sente Que você não está de fora Amém Que você precisa Se você pensar Que está de fora Você precisa acordar Que você precisa De revelação Amém E dizer assim Senhor, eu não posso Ficar de fora Amém Então o Senhor é tão maravilhoso Nos deu essa ferramenta Virtual E alcança tantos Tantos jovens Então assim Mesmo você estando em casa Nós estamos aqui Em outro continente E podemos estar Desfrutando Desse ambiente maravilhoso Amém Enriquecedor Que é a Conferência Global De Jovem Amém Então eu ganhei muito Na palavra do irmão E o Deus E dessas três Dessas três coisas importantes Que é a mesa O candelabro E a palavra fundamental Amém A palavra fundamental Ela vem com uma base Mas nós não podemos esquecer Da palavra profética Que ela é da revelação Que ela nos mostra o caminho E nós jovens Que gostamos muito De revelações Estamos ali Nesses momentos Tão assim Tão diversificados De coisas Que nós estamos a ver E o Senhor vem nos falar Que nessa palavra fundamental Que se tivemos a base E tivemos a revelação Nós entramos no átrio Então esse santo dos santos Irmãos Nos preenche E o que eu preciso Eu preciso invocar o nome do Senhor Ah, mas eu estou me sentindo Ah, nessa pandemia O que eu vou fazer Invocar o Senhor Ah, o que está acontecendo comigo Invocar o Senhor Amém Então essa prática É tão importante Que nos leva para dentro Dos santos Dos santos dos santos Então Ele falou assim Entrar nesse ambiente É o que nós precisamos Amém O santo dos santos Ele nos dá conforto Ele nos dá esperança Amém Não dá esperança Para nós Se formos olhar Com nossos olhos Humanos Naturais Fracos E frágeis Ah, a gente vai entrar Em depressão A gente vai entrar O que vai ser O que vai ser O que vai ser De mim amanhã Mas se entrarmos No santo dos santos Nós vamos entrar Na palavra da revelação Amém A palavra profética Vamos ver muito lento Amém Vamos estar com jovens Que perseveram até o fim Amém Jovens que estão De olho na carreira cristã Amém Sem vacilar Amém E mesmo se você vacilou Ó, pra trás Ficou Amém Como é que meu irmão deu Invoca Invoca Entra no santo dos santos Permanece nessa palavra Senhor Jesus Amém 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 Graças ao Senhor Muito obrigado Meus amigos e irmãos Josman, Gabi E agora a Chloe Louvado seja Deus Senhor abençoe Toda a Europa Todos os jovens da Europa Nessa conferência Vamos ter Irmãos compartilhando De todo mundo De todos os continentes Então um grande abraço Pra vocês E nos vemos aí Durante a conferência Estamos juntos Fecharmo Lucas Um abraço pra você Todos os irmãos Jovens Desfrutem Dessa conferência Maravilhosa A Chloe já está aqui Também falando assim Amém Dela Estamos juntos Jesus é o Senhor Amém Jesus é o Senhor Então nós aqui Essa noite Compartilhamos Com nossos amigos E você Quer compartilhar Quer orar com Seu amigo também Ou até melhor Fazer uma nova amizade Conhecer um novo irmão Então agora É o seu momento Todos vocês Vão ter oportunidade Agora de entrar Numa sala virtual Para poder compartilhar Orar Conversar Com jovens Como você Que estão buscando O Senhor Como você E se fortalecerem Mutuamente Certo? Eu vou mostrar aqui Como fazer isso Mas antes disso Alguns avisos Já dê seu like Aqui nesse vídeo Se inscreva no canal E olha só Essa noite Recebi a informação aqui Que o Instituto Chegou a 60 mil inscritos Graças ao Senhor Amém Canal do Instituto Vida para Todos Levando realmente Vida para todos Levando vida para você Amém Às 11 horas Na plataforma Se você não se inscreveu ainda Né Você pode se inscrever Eaveventos Ponto App E se inscreva lá Às 11 horas Vai ter Atividade A oração Amanhã Às 7 da manhã Também a oração Ali na plataforma mesmo E às 8 horas Imperdível Considerai Vossos guias Só para você prestar atenção Com o irmão Miguel Considerai Os vossos guias Imperdível Às 8 da manhã Isso vale a pena Acordar cedo Acorda às 7 horas E ouvir o testemunho Do irmão Miguel Agora Você que está aí Né Fique atento Que agora você vai entrar Numa sala Para orar Para conversar Para ter comunhão Com os irmãos Olha aqui Aqui é a plataforma Que você fez inscrição Que você Já está dentro Se você não se inscreveu Se inscreva Você vai clicar Eventos Certo Aqui tem a conferência de jovens Perseverar até o fim Só clicar Só clicar Aí você já conhece Tem a programação Acessar o conteúdo E você vai para o primeiro dia Que é hoje O primeiro dia da conferência Está só começando Tem muito ainda Para você disfrutar Ganhar E nós ouvimos A mensagem Número 1 Né Com o irmão Ildeo Rodrigues Está aqui o vídeo Você pode ouvir de novo Ruminar essa palavra Né Também compartilhar Para seus amigos Familiares Mandar o link do vídeo Para eles assistirem Agora sim Atenção Embaixo Embaixo aqui do vídeo Está escrito Salas de compartilhar em grupos Para participar de uma sala Clique aqui Então é só clicar Simples Como nós ouvimos a mensagem Seja simples Você vai entrar Nessa página Né Essa página Você pode escolher o idioma Que você quer compartilhar Nós estamos aqui com jovens participantes De todo mundo Todos os continentes Né Temos duas salas de português Uma de espanhol E uma de inglês Não necessariamente Volta um pouquinho Não necessariamente você Precisa falar Entrar na língua sua Materna por exemplo Mas se você fala inglês Se você fala espanhol Você é brasileiro Fala inglês E quer compartilhar com os irmãos Né Americanos Ingleses Você pode entrar na sala inglês Sem problema Da mesma forma Se você é brasileiro E fala espanhol E quer compartilhar com os irmãos Em espanhol Também E se você Né É da América Latina É Dos Estados Unidos Por exemplo E quer compartilhar com os irmãos Em português É uma escolha sua Está certo? Então vou pedir para entrar na sala português Sala 2 Português Por favor Aí Abrir Vai abrir Ah, você tem que estar Está com o zoom instalado Como eu pedi no começo da reunião Vamos lá Vai entrar na sala Vai entrar na sala Mas é dessa maneira Bem simples Tá Mas você vai entrar Viu Ele vai clicar ali na sala 2 Que é para dar o exemplo Mas é só você entrando na plataforma Certo? E já vai estar dentro Olha lá os irmãos Certo? Os irmãos vão estar lá Esperando você Para compartilhar essa mensagem Orar Conversar Irmãos De toda a terra Tá bom? O sistema vai direcionar você Para várias salas E você vai encontrar Irmãos da Bahia Irmãos de São Paulo Irmãos do Ceará Irmãos dos Estados Unidos Da Europa E por aí vai Certo? Então aproveite Tenha comunhão Converse Ore-nos pelos outros E seja fortalecido Quando você compartilha a palavra Além de quem está ouvindo Está ganhando Você também é muito edificado Então não se contente só em ouvir Mas compartilhe o que você ganhou essa noite Você pode ajudar muitas pessoas Você nem imagina Como isso pode ser Edificante para quem está ouvindo Está certo? Então aproveite Agora os irmãos aí Os staffs Vão orientar vocês Dentro da sala Ok? E que o Senhor abençoe Sua noite Grandemente E nos vemos Amanhã A próxima reunião Amanhã 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 As 20h Mais as 7h Vai ter a oração Na plataforma E as 8h Também Amém Considerais Vossos guias Boa noite a todos Que o Senhor abençoe a sua vida Nos vemos Amanhã Boa noite a todos Amém Boa noite a todos Amém Boa noite a todos Boa noite a todos Amém Tchau, tchau.